Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você como que você vai fazer que essa mulher aí que você tá saindo, você tá se envolvendo aí, ela sinta a sua falta. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o gatilho da escassez. Então pega papel e caneta aí pra anotar a dica de hoje. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre sentir a falta, né? Já tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, que faça ela sentir a sua falta, mas eu vim falar um pouco sobre o gatilho da escassez, né? O que é o gatilho da escassez? O que é que você tem que fazer pra essa mulher sentir a sua falta? Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa a notificação, gente, porque aqui tem vídeo novo todo dia. Também, gente, dá sempre uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque tem e-book, tem coach personalizado, tem grupo do WhatsApp e também tem tira dúvidas, tá? Então sempre dêem uma lida aqui na descrição do vídeo, combinado? Então bora falar, Raiz. Você sabe o que é o gatilho da escassez? O gatilho da escassez, gente, ele é nada mais, nada menos do que você deixar a pessoa com medo de te perder, tá? E aí, Raiz, como que eu vou fazer isso? Porque automaticamente quando você deixa essa pessoa com medo de te perder, você faz com que ela sinta a sua falta, você faz com que ela invista mais nesse relacionamento com você, que ela se esforce, né? Que é uma coisa que vocês têm cobrado muito, que as mulheres não estão fazendo. Então, é basicamente tudo isso junto, tá? Aí você faz ela sentir sua forma, ela vai ficar com medo de te perder e ela vai dar mais valor e vai se esforçar muito mais para estar contigo, tá? E aí, o que você tem que fazer, gente? Primeira coisa é acabar com esse negócio de ficar mandando mensagem o tempo todo, ligando o tempo todo, tá? Porque isso deixa a mulher muito segura de si, sabe? Além de mostrar que você está muito à toa e não está fazendo nada à vida, não é verdade? É muito bom, Raíssa, é muito gostoso a fase da paquete, a gente fica conversando até tarde da noite, nossa. São sinais, inclusive, que ela demonstra que está interessada em você, mas deixa ela sentir a sua falta um pouquinho, deixa ela sentir saudade de você um pouquinho, ela já sabe que todo dia de manhã você manda mensagem para ela. Então, por que amanhã você não faz o teste? Não manda mensagem, deixa ela te mandar mensagem, deixa ela ficar pensando o que será que ele está fazendo que ele não mandou mensagem até agora, entendeu? Deixa ela sentir a sua falta, então não ligue, não fique telefonando toda hora, todo tempo, tá? Próxima coisa, gente, dá uma limitada nas suas postagens nas redes sociais. Se você é uma pessoa que posta muito, tá? Se você é uma pessoa que fica ali sempre, o que vai fazer? Mostra igual o blogueiro, né? Tudo que está fazendo, está postando? Pois é, então, dá um tempinho, dá uma sumida das redes sociais também, porque mulher, gente, ela adora stalkear, ela adora saber o que você está fazendo, ela vai criar um fake, se for preciso, para adicionar, para dar em cima de você, para stalkear, para fazer qualquer coisa, sabe? Para saber de você. Se ela estiver, principalmente, com uma pulguinha atrás da orelha, ou então, sentindo a sua falta, ou achando que está fazendo alguma coisa de errado, por exemplo, né? Não tem nada melhor do que você criar esses paranóias na cabeça da mulher, para ela também se esforçar. Ela vai querer saber, e quando você dá uma sumida, para de mandar mensagem, para de telefonar toda hora, dá uma sumida nas postagens, ela vai ficar pensando, Gente, cadê o fulano? O que esse cara está fazendo que ele está sumido? Isso vai começar a gerar um monte de coisa ali, de sentimentos nele, e ela vai começar a sentir sua falta, ela vai falar assim, Poxa, o cara me ligava todo dia, e agora sumiu, né? O que será que aconteceu? Ou então, nossa, a hora que você ligar, demorar um tempão para ligar, e aí ligar de novo, ela vai falar assim, Nossa, eu senti sua falta, né? Você sempre liga, e hoje demorou para ligar. Então, acredite se quiser, mas funciona, gatilho do escassez, funciona. Próxima coisa que vai te ajudar aí, terceira dica, que vai te ajudar a fazer com que ela sinta sua falta. Quando vocês estiverem juntos, tá? Crie, eu já estou falando isso aqui para vocês, gente, crie momentos inesquecíveis, momentos ótimos, momentos, sabe, assim, que vai deixar essa mulher respirando fundo e pensando em você a semana toda. E aí, o que você faz depois? Dá uma sumida, sabe? Dá uma, ó, estou ocupada, a gente pode se falar depois, né? Gera ali, se valoriza, né, gente? Fala certo, se valoriza, porque ela também tem que se esforçar, ela tem que vir atrás de você. Então, quando você cria esses momentos inesquecíveis, no outro dia de manhã, a primeira coisa que ela vai fazer é mandar bom dia para você. E aí você fala, bom dia aí, como é que você está? Tá bem? Como é que você dormiu? Tá tudo bem, tá ótimo, ok, vou trabalhar, estou ocupado. Depois a gente se fala. E, ó, deixa ela mandar a próxima mensagem, porque você já falou que está ocupado, não é verdade? E isso, gente, vai, conforme vai passando o tempo, você vai criando esses momentos muito bons com ela. E aí vai também, sabe, aquela famosa mãozinha que dá a mãozinha que tira, que eu só falo para vocês. E aí, o que você faz? Ela vai começar a valorizar muito mais você, porque ela vai começar a ficar com medo de te perder. Então, principalmente quando ela fica sabendo que tem outras pessoas ali te rodeando. E aí vem a próxima dica, tá? Então, você sair com os seus amigos e você deixar ela saber que você está saindo com os seus amigos, que você tem amigas mulheres, que você está ali, quem sabe, rodeado de mulheres conversando. Aí o que ela vai pensar? Gente, o cara teve uma noite incrível comigo, conversa comigo, sabe? Não fica no meu pé o tempo todo. Ele é um cara que tem autoconfiança, que me passa segurança e ao mesmo tempo ele está saindo com outras pessoas, está se divertindo, está com outras pessoas, está ali, parece que ele está rodeado de mulheres, não sei o quê. Ele vai pensar, gente, eu preciso me esforçar para estar com ele nesses momentos também, né? Eu preciso correr contra o tempo para poder conquistar ele, para poder estar com ele, junto com os amigos dele, etc. Então, vai gerar aquele medo de perder e também o gatilho do desafio. Então, deixa ela saber sempre quando você sai com outras pessoas, tá? E por último, gente, coloque limite de tempo, tá? Ah, e como assim limite de tempo? Por exemplo, olha, fulano, eu só posso te ver na quinta-feira, depois eu vou viajar, eu vou estar ocupado, não vai dar certo. E aí? Só pode ser esse dia. Ela vai pensar, se eu preciso ver ele, então eu vou aceitar ser esse dia. Ou então, você pode falar assim para ela, olha, eu só vou ficar com você até as 10, porque eu preciso trabalhar amanhã de manhã e eu tenho um compromisso muito importante, não posso exceder esse tempo, ok? E aí, como ela estiver com você, ela vai dar muito mais valor a esse tempo que está com você, porque ela sabe que você é uma pessoa ocupada e que ela precisa valorizar o tempo que está com você. Automaticamente, você vai fazer. Esse aqui, tudo que eu falei para vocês, você vai fazer que ela sinta a sua falta, que ela tenha medo de te perder e que ela te valorize e que ela se esforce para ficar com você. É o resumo que eu tenho aqui para falar para você hoje, tá? E o que você precisa ter em mente e se lembrar sempre é que ela precisa ter esses desafios na mente, ela precisa ter medo de te perder, porque só assim ela vai te valorizar, tá? Então, eu espero que você tenha aprendido aí com esse vídeo de hoje a importância do gatilho da escassez no relacionamento, tá? A importância de gerar desafio quando você está conhecendo uma pessoa, combinado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui para mim. Compartilha com o pessoal, gente. Pede, pessoal, se inscrever aqui no canal, tá? Vou trazer a nossa live de perguntas e respostas. Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês preferem a live no fim de semana, no sábado ou durante a semana, durante o almoço, na hora de almoço, tá? Porque eu preciso saber também o horário que vocês estão mais disponíveis aí para vocês poderem assistir a live. Combinado? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.